Voltamos a estabelecer ligação com o Presidente do Conselho Diretivo da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, Nula Casta, que nos falará sobre avaliação e gestão da qualidade do ar, qualidade da informação e sua disseminação. Bom dia, novamente. Desde há pouco eu vou, nesta segunda encarnação, por assim dizer, neste evento, vou aqui compartilhar a tela para, de alguma forma, detalhar algumas das notas que fiz na abertura e tive a ocasião agora mesmo de escutar a parte final da apresentação da professora Miriam Lopes, que é muito gosto dos colegas há muitos anos e com muito respeito, e disse já aquilo que um pouco pude ouvir, disse duas ou três coisas com as quais concordo inteiramente e à cabeça, obviamente, a importância da monitorização, a capacidade para, no fundo, separarmos o trigo do joio, isto é, das situações de hotspots versus outras situações e sermos muito claros na forma como apresentamos a informação às populações, de forma muito transparente. A maturidade democrática e societal que temos hoje em Portugal não dispensa de fazer menos do que isso, mas obviamente também de distinguir, por exemplo, em relação aos fenômenos naturais, como em próprio motivo a ocasião de referir-me início. E, portanto, aqui vai, então, um conjunto de notas mais detalhadas sobre aquilo que me podia dizer. Aqui, neste momento, e, portanto, como já começando, assim que tiver a ocasião de partilhar, assim o farei, gostaria então de começar por dizer que o primeiro tema que gostaria de abordar tem a ver justamente com a importância da qualidade do ar. Sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas, onde está naturalmente concentrada a maior parte das populações e é importante que tenhamos isto presente. Como eu dizia na minha nota de abertura, se olharmos para a qualidade do ar hoje, no mundo ocidental, se fizermos, Europa, em Portugal, e a compararmos, nos Estados Unidos, exatamente, e a compararmos com a qualidade do ar há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás, é praticamente o dia para a notícia, sobre todo o facto de, hoje, nos vários setores de atividade, no essencial temos indústrias, temos geração de calor ou energia nas nossas casas e também nos transportes, muitíssimo menos poluentes, várias horas de grandeza do que aquilo que víamos há duas, três décadas. Aqui está, então, se me permitem, só aqui para... Como eu dizia, temos evidentemente hoje uma qualidade do ar muito, muito, muito melhor do que aquela que tínhamos há meia dúzia. Há uma década ou há duas décadas, excluímos os transportes, os catalisadores, nos anos 90, é um exemplo disso mesmo, e mais recentemente, a emergência de veículos elétricos. Temos que acelerar essa penetração de veículos elétricos, certamente. Como certamente também já ouviram, os fatores que são relevantes, são intervenientes na qualidade do ar ambiente, são, obviamente, fontes de emissão, lá está, indústria, veículos, agricultura, esta matéria é importante no setor agrícola, no âmbito dos nitratos, que é uma matéria que está um pouco melhor, sem dúvida, mas que não podemos baixar a guarda, se calhar não está tão desenvolvida como nas outras áreas. E fontes naturais, como também já ouvimos, por exemplo, os coelhos de Saara, no caso português. Fatores meteorológicos, evidentemente, também, vento, a temperatura, a radiação, aliás, a conjugação das fontes de emissão e dos fatores meteorológicos com, enfim, imediatamente com a interação com a atmosfera, às vezes causam situações particularmente mais preocupantes, sei lá, se tivermos poeiras de Saara, se tivermos uma situação em que a dada altura está estacionária, esta poeira, porque o vento amainou, evidentemente é pior e com calor, esta situação do que a sua chegada e depois uma chuva, tendo a precipitar essas mesmas partículas ao momento que, entretanto, as arrastam, no caso português, sei lá, não é muito frequente, é verdade, mas um vento, por exemplo, de este, ou mesmo de nordeste, evidentemente uma das razões para não termos essa ocorrência mais frequente, no caso de Portugal continental, prende-se com o facto de os ventos predominantes em Portugal continental, como toda a gente sabe, são do nordeste. Tudo isto, enfim, motiva situações de qualidade do ar, fatores humanos e fatores naturais, essencial e sua interação com a atmosfera. Bem, aqui só para termos noção de alguns poluentes que são importantes nesta matéria, são poluentes que, por exemplo, afetam os ecossistemas, lá está, no caso da poluição por nitratos, excesso de nutrientes que põem em causa os ecossistemas, um dos principais temas da agricultura, justamente a poluição, excesso de nutrientes e de sintéticos que põem em causa, precisamente os ecossistemas. Obviamente, muitas das partículas destes poluentes são também causadores do efeito de estufa, e aqui temos que ir reduzindo de forma acelerada a emissão desses mesmos poluentes, encontrando substituídos. aqui temos um particular desafio no metano, que é uma matéria que, historicamente, não está regulada e que representa simplesmente 20% das emissões globais. Portanto, temos mesmo no metano, sobretudo origem, lá está animal, enfim, sempre nesta matéria, que temos que olhar com outro olhar face àquilo que foi o histórico. E, obviamente, tem impacto na saúde, porque, como temos vindo a ver, pode ter impacto em termos de nossas respiritórias. Aqui gostaria de dar uma primeira nota, várias que farei, sobre a importância, o fator crucial de ligar as atuações. Nós, se olhamos só para a qualidade do ar, sem olhar para as alterações climáticas, interação entre as diferentes partículas com a água, mas também se não olharmos para a saúde pública, verdadeiramente não estamos a olhar para, não estamos a tomar decisões informadas. Uma medida, como disse de manhã, da melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, da saúde das pessoas, que é a despoluição, a descarbonização das frotas automóveis, públicas e privadas, mais transportes públicos, o efeito económico, o efeito de saúde pública seria enorme, aquilo que são os co-benefícios e que, muitas vezes, nos cálculos económicos, nos cálculos, nas decisões, simplesmente não são tidos em conta, porque é outro assunto, é outra área de política, é outro tema, o tema, o sistema de saúde tem tantos desafios pela frente, agora, por meio de uma pandemia, o que é este tema? Depois olhamos para os números estimados, de modos prematuros, é como se tivéssemos uma pandemia por ano. Portanto, temos de, literalmente, mudar de chip mental para estas matérias. Dar nota que, também como referia esta manhã, que temos um conjunto de standards europeus e internacionais, desde logo, ao nível da própria Organização Mundial de Saúde, e creio que temos praticamente hoje tudo montado, mas temos que dar um enfoque especial nos próximos tempos a dois tipos de abordagens. Por um lado, informação aos públicos, de forma trabalhada, transparente, para as pessoas saberem o que está a passar, é tempo real. Já temos bastante nessa matéria, como esta manhã referi o Palá, já mostrei um slide sobre isso, mas temos que fazer melhor. E, por outro lado, ao nível das medidas, isto é, às vezes temos planos muito bonitos, temos as coisas mais ou menos identificadas, mas depois falta aqui alguma capacidade de, lá está, de articulação e de colocarmos no terreno medidas, sem barco de reconhecer que muitas estão colocadas, mas temos que, no fundo, internalizar esta como uma prioridade importante, falaremos sobre isso também a seguir. Como é que fazemos a avaliação da qualidade do ar? Já sentimos, obviamente, se falar sobre isto durante boa parte da manhã. Aqui aumenta um pouco o tamanho da apresentação, para ver melhor. Obviamente que, enfim, aqui temos que olhar para as diferentes questões e para os diferentes ângulos de análise, evidentemente. Tipicamente, políticas públicas são estabelecidas valores-limites associados a níveis críticos ou valores-alvo. Enfim, há aqui uma diferença entre uma situação ou outra. Também tentamos estabelecer objetivos de longo prazo. O objetivo de naturalidade carbónica é um deles, bem como outros, ao nível das convenções internacionais sobre a qualidade do ar, especificamente. Existem limiares de informação, isto é, informação à medida que temos dados que nos permitem dizer que temos aqui uma situação que pode vir a ser de alerta, disputamos limiares de informação. E quando a situação nos justifica, por exemplo, nas relações com a pessoa pública, como falamos anos atrás, a questão do local na Islândia, evidentemente temos limiares de alerta. Tudo isto está pré-definido. Vai ser na Vinan, de tempos a tempos, e há uns anos, por exemplo, criámos um novo limiar de informação que nos pareceu apropriado, face a situações específicas que detectámos mais ou menos local. Mas é isso que fazemos constantemente. Depois, há a avaliação onde é que é feita. Em zonas de aglomerações é feita, evidentemente, a medição dos poluentes ou a modalização das diferentes libertações, ou as duas libertações, verdadeiramente. Precisamos medição de fontes, com base nas estações de medição, que obviamente fazemos uma base, por exemplo, esta mesma informação. E, em consequência disso, faz-se a avaliação da conformidade das diferentes fontes com os níveis legais. Finalmente, também, naturalmente, fazemos um conjunto de informação às populações e aos diferentes agentes. E creio que talvez seja necessário, na dimensão de sensibilização das populações, eu sei que é uma matéria que, por exemplo, esta regia é muito, muito cara por razões históricas e por razões, obviamente, de... Lá está esta tal maturidade, transmissão, análise de informação, transmissão às populações, eu diria em tempo real, quando possível. A transparência é um valor essencial, que não pode ser verdadeiramente regateado, que temos hoje todas as condições para o exercício na comunidade. Quais são, então, o nível de qualidade do ar no país? O que nós verificamos, então, de facto, é que, enfim, não vou quitar entre nós, mas temos, de facto, em geral, com a qualidade do país, temos alguns problemas locais, é verdade, e, enfim, as coisas são conhecidas, associadas às vezes, por exemplo, o dióxido associado ao tráfego, no ozono, vários autospodos urbanos, com alguma manchação regional e local. Talvez referir que, isto são os dados de 19, mas agora para 2020, durante a pandemia, uma das notícias que saía constantemente nos jornais era bem, a qualidade do ar melhorou substancialmente, não era, as pessoas ficaram em casa, evidentemente, não sempre colavam de um lado para o outro, portanto, como na altura já dizia, fraco consolo, ninguém está a defender, evidentemente, que paremos a atividade económica de um dia para o outro, mas aquilo que temos que ser capazes de fazer é aprender algumas lições das restrições durante a pandemia, e, sobretudo, tudo fazemos no sentido de, na recuperação económica e da atividade, não voltarmos a níveis anteriores. Aqui, algumas matérias não têm boas notícias, porque estamos a verificar níveis, registro níveis de atividade e, em algum caso, nos casos superiores aos anteriores à pandemia, temos que dar para isto, evidentemente, com maior atenção. Nesse sentido, a revisão da Estratégia Nacional do Ar está já para, precisamente, fazermos estas afinações. Em termos de monitorização e transmissão de informação, também já estão a ouvir de falar sobre isto, as redes estão montadas no nosso país, estações de qualidade do ar, aqui o nodo central são, evidentemente, as CCDRs, também as direcções regionais de cultura, mas, enfim, as CCDRs são essenciais nesta matéria, a APA tem a sua própria capacidade de complementar e tem a capacidade central também de modulação e de agregação desta informação, indispensável para podermos olhar para estas dados e para partilhá-los. Lá está, para informarmos o público desta matéria. Cruzamos informação, também muito importante nesta matéria, alguma dela de fontes de próprias indústrias e tudo isto produz, precisamente, índices e relatórios, alguns deles com caráter diário, que são depois disseminados de volta para os vários agentes do sistema. E, justamente, essa disseminação de informação fazemos-lo muito através do sistema Qualar e do site Qualar, que está operacional já há vários anos e esta versão é atual, há cerca de dois, três anos, três anos, uma excelente qualidade, com informação, basta clicar e tem a informação por concelho, é importante, lá está, faz-se a recolha de informação, ela interoperava outros sistemas, faz-se a previsão, informa-se os decisores do público e, evidentemente, também se faz reporte para as instâncias europeias. E lá está, os serviços que são disponibilizados, são estes que aqui já vemos, temos informação sobre tabelas interativas, a rede de meditação, as previsões e os vários índices. Convido-lhes a visitar o site Qualar. E a sugerir melhorias, lá está aqui também uma visualização de uma das páginas, não podem ver, lá está, clicam na região de medição, não sabe o que for, e essa informação lá está, com também os históricos, os valores históricos, é muito importante para percebermos a evolução, podem escolher o poluente, podem, em função disso também verificar a poluente, a poluente, ou em agregado, o índice agregado, a porto colei, a qualidade do ar na vossa localização. Evidentemente que, enfim, o que verificamos aqui é que, em termos de níveis de qualidade, podemos ir verificando com uma paleta de cores muito visual, muito clara, as diferentes situações, todos os dias, estes valores. Também com previsões, isto é importante, isto é a informação que é cruzada também com a informação do IPMA, e com vários canais de disseminação, tudo isto está disponível, nomeadamente os técnicos dos municípios do IPMA e do conjunto de outras entidades, com regularidade, valham para esta informação. Na previsão de eventos naturais, acrescentamos aqui várias ferramentas, algumas ao nível dos centros europeus e internacionais, que naturalmente são indispensáveis para podermos adquirir aqui, acrescentar valor, mas lá está, estamos constantemente nestas monitorizações, e os alertas são feitos também, atempadamente, bem como as medidas de ação. Temos também, desde há três anos, um aplicativo, um app, que é no fundo o espelho do site, mas em formato de app, que tem praticamente todas estas mesmas funcionalidades, convido também, para fazerem download. Estamos a trabalhar com alguns agentes, no sentido de fazer aqui algum cruzamento entre diferentes ferramentas, para que nos nossos smartphones possamos ter aqui informação, muitas vezes temos informação nos nossos smartphones sobre o tempo, mas também sobre a qualidade do ar, que é relevante. Aliás, temos também já algumas funcionalidades, algumas praias portuguesas, justamente sobre a informação de qualidade do ar, não só de qualidade de águas balneárias, mas também de qualidade do ar nas praias portuguesas, na época de balneárias. Sabemos que há alguma procura para essa informação. A campanha por um país com um bom ar, que foi lançada há três anos, justamente quando o lançamento do Dia Nacional do Ar, tem esta visualização muito apelativa. cada vez mais materiais que temos também neste site sobre a qualidade do ar, também procura ser um site de troca de experiências e de medidas e, no fundo, de boas práticas entre os agentes, particularmente os municípios. Convido a visitar este site, está manifestamente um espectacular. A campanha que lançámos há uns anos com caras conhecidas, com gente que emprestou o seu tempo e o seu civismo para chamar a atenção para estas mesmas temáticas. aqui chamando, por exemplo, atenção para as questões de saúde pública associadas a caminhadas, sim, mas não para zonas de tráfego intenso, há horas, disse o tráfego é mais intenso. Temos um jogo didático, junto da glória, a nuvem da glória, que convido também a solicitar para, enfim, é um jogo didático de sensibilização de vários grupos de educação ambiental, também muito relevante nestas matérias, sem dúvida nenhuma. E, portanto, aqui fica a nota, mais uma vez, referindo e terminando que a temática de monitorização e de disseminação da informação é crucial para que as diferentes proporções estejam bem formadas. Muito obrigado. Vou interromper o partilhamento. Obrigado. 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 Obrigado.